Só... Mã... Só... Mã... Mã... Não! Mano, rapaziada, hoje começou... Esse cara tem problema. E eu também! E eu também! Gente, eu sou o Lada Hort, mano! E hoje, eu vou fazer uma coisa Inacreditável Fale, mentira! Inacreditável, mano! Seguinte, eu, rapaziada, tenho o som Da minha assaveira, tá ligado? Eu tenho uma assaveira... Mano, fica vendo, fica vendo! Olha, se liga, se liga! Olha isso aqui! Olha o que o Renato tá fazendo! Ai meu Deus do céu! Caralho! Ai meu Deus do céu! Mano, tá acontecendo um bagulho Muito louco aqui em casa e o Renato... Coronado, vem, vem, vem! Ah, depois eu e o Thiago vê! Eu quero correr também! Eu também! Corre! Ele tá correndo! O que tá acontecendo? Eu não sei! Eu não sei! Depois eu falo pro Thiago, Thiago ninguém nem deu pra ele! Mano, já deixei a caminhonete ligada... Que é o seguinte... Ah, tem que explicar um pouquinho primeiro, né? Pera aí! Bom, rapaziada, é o seguinte... Tô com a caminhonete do Renato L200... E como vocês sabem, eu tenho uma assaveira crua G6! Mano, rebaixada com som! Essa foto tá aparecendo pra vocês aí! E mano, eu tenho mega som nela! Que está abandonado, tá ligado? Eu tirei o som da Saveiro... Pra mim poder montar um outro projeto de som... Que é o som goiano! Tá lá em Brasília, mano! Fazendo todo o projeto lá na deboche! E rapaziada, meu som ficou lá, mano! Tipo assim, eu tô vendendo meu som, tá ligado? Mas hoje eu vou trollar o Renato Garcia, tá ligado? A gente entrou em guerra! E eu vou colocar, mano... Um mega som! Mano, aqui na caminhonete dos caçadores de lendas... Então, mano, essa caminhonete aqui, ó... Não vai ser mais os caçadores de lendas! Vai ser só o Mandelão! Só o Mandelão! Meu, de verdade, mano... Como que o Renato vai reagir a esse vídeo? Eu não sei, eu não sei! Porque, ó... Eu vou pegar a caminhonete agora... Você tá fazendo isso porque vocês entrou em guerra? Aham! Quem entrar em guerra comigo? Ei! Bom, tá logo o solzão, cara! Mano, de verdade, eu vou pegar... Mano, o moleque tá correndo de todo lado... Mano, vamos aproveitar que o Renato tá... Ocupadaço, gravando o vídeo dele! Então vamos, então! E, mano... A... A caminhonete, rapaziada... Ela não vai ficar em casa! Ela, tipo... Eu tô sequestrando a caminhonete porque vai ter que passar... Noite lá num karate! É, coloca no som! É, mano! O Ed que vai instalar esse som pra mim! E, mano, vamos pra lá! Parece que depois que tiver som, nós vai querer ficar andando de caminhonete! É! Mano... Os caçadores de lendas... Todos os demônos... Ela lá vai dançar... Ela vai dançar! Mano, já chegamos aqui na BR, rapaziada! Onde que eu vou levar a L200, mano... Pra colocar o som... Cê é louco, mano! Vai ficar nervoso! Ela vai chegar numa lenda tipo como? Tchá 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 tch pra mim fazer esse vídeo mano, de verdade o Renato não vai entender nada meus amigos acabamos de chegar aqui na Runcarat oee! ah disse que eu gosto, é disso que eu to falando solzão, pagou estralando, cai e sai de aula leva com o bucho, nego peguei a caminhonete do Renato já vai montar meu som, tá sabendo aqui agora, nesse momento agora deixa eu colocar o cara meu amigo dos do céu é agora mano chegamos, chegamos rapaziada nossa mano, olha o solzão lá desse jeito que eu... eu gosto de som e caçom e mexer e mandelão ô, tá nas lendas assim ó bicho satanás vai até dançar um mandelão mano, de verdade véi só na boa? cê é louco mano, bagulha vai ficar sensacional ó, mas vai transformar essa caçamba aqui ó vai colocar meu som aqui tirar aqueles bagulho lá de trás e marcha demorou? sim ó rapaziada, a gente vai ver se vai caber tudo certinho aqui ele falou que vai tentar fazer pagô senão ele vai pegar amanhã de manhã porque ele falou que aquela parte que talvez não caiba aí, que que cê falou que dá pra fazer? dá pra colocar o bagulho no banco de trás? é ué, a gente coloca no banco de trás aí cê coloca no banco de trás aí cê coloca no banco de trás os módulos e aqui cê coloca o som só coloca bateria ali desculpa mano, eu dou muito trabalho pra cê né do nada assim, papo na hora ô, o Renato ele tá gravando um vídeo agora nem sabe que a caminhonete saiu, tá ligado? se der pra fazer hoje, top se não der mano não sei que eu estou com a caminhonete dele eu vou ter que falar que eu tenho presente pra ele amanhã é? 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 mano, vamos lá pegar as caixas onde está? eu te ajudo meus amigos, agora mano deu trampa eu não fiz isso aqui agora não parou, todo mundo nem gravou ele não vai pegar essa caixa que é pesado pra carai agora meu amigo vem moço pera da mãe, pega o bagulho meu deus, falta de pesado meu deus, falta de pesado tá cega ai meu deus falta de pesado eu peguei, me forjei, segurando a câmera e olhando eu imaginei mesmo, eu percebi mesmo ai rapaziada, vai ficar assim ó o som da Elisense do Renato e ai rapaziada, a hora aaaa, dedinho eu tô preto hoje, meu deus, tô aprontando mano, olha o que eu vou aprontar ali é esse o som que eu quero que você saber né aham só que ai o meu tá fazendo só o goiano e ai esse que sobrou eu falei mano vou jogar ali as criaturas não vai esmota a clazerna vai esmota a clazerna só no Mandelão e Mandelano aquele dia só naquele dia só naquele dia só não chão, 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 chão mano, de verdade vei pô, ficou bravíssimo mano você é louco, olha isso aqui mano mudou a caminhonete meus amigos então mano já conversei tá bom, rapaziada isso que eu tô falando mano nossa mano deixa eu dar a vontade dos toques dos toques dos toques olha que daora mano é seu? é seu? parabéns ó caralho, caralho ah eu vou na Uber? vai levar eu caralho vamos levar eu o carro aqui ó Deus ó o Uber que vai vai mano ah ele é Uber ele é Uber ele vai pra lá nossa que longe ele é Uber ele é Uber ele vai pra lá ó ele vai pra lá ele vai pra lá nossa que longe nossa que longe é o Uber ó eu tô bem deslizado daora mano o fogo é o seguinte rapaziada a gente já fez um um projeto rápido até assim do jeito que vocês tão vendo o som vai ficar ó a gente vai fechar isso aqui vamos passar uma fita dos caçadores de lenda por cima travando o som pra não cair aquela parte das baterias não vai precisar ficar no banco não vai precisar ficar aqui ó a gente vai colocar aqui atrás e vai caber tudo daí aí top mas você vai entregar amanhã daí vai entregar amanhã daí não mas fechou não é nem pelo som que ele não consegue entregar amanhã o multimídia do Renato eu falei que não tá funcionando e ele falou que vai me arrumar um é vai ter que colocar um rádio novo dá um controle top aí mano tipo assim vou ter que colocar outro outro negocinho daquele lá pro Renato que aquele lá não tá funcionando o Bluetooth aí então é por isso que vai demorar você é louco mano vai ficar da hora pra caramba mano eu vou com ele mano eu vou com ele mano vou com você mano eu não vai acreditar velho então é isso mano vamos partir carretinha de ensalto presidente prudente São Paulo já demorou você é louco mano top demais rapaziada não tinha foto tá bom rapaziada mas bom rapaziada é isso velho aqui está a Helios Enzo Renato eu não vou avisar nada nada pra ele ainda mano só amanhã mesmo senão ele ia ficar falando um monte tudo mais mano vou deixar aqui amanhã eu busco mano projetão da hora fala pro Renato deixar mano tipo assim eu não estou usando o som tá ligado fala pra ele deixar porque mano vai ficar nervoso mano o carro dele de verdade mesmo e velho acompanha o próximo vídeo que ele vai pegar o Uber com esse cara aqui vamos 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 de verdade mano eu vou pegar o Uber com esse cara aqui eu não acreditei mano não não eu não acreditei eu sou o saldo dele a hora que já chegou eu já não acreditei o lugar dos passageiros dele é tudo som tá ligado não é muito se tiver no rodoviado se tiver que pegar uma mala nada nada não cabe nada cabe nada é verdade não cabe nada mano então é isso vou deixar o projeto da caminhonete do Renato nas suas mãos demorou e se ele quiser deixar vou deixar se ele não curtir vai deixar também mano tamo junto até amanhã volta ai valeu então é isso rapaziada vou deixar esse vídeo por aqui se você gostou mano deixa o like valeu falou e fui